Música Cadê a bateria, não tem a bateria? O que é a B, xarope? Queria ter asas pra voar Voar bem alto sem parar Talvez passaria a minha dor Amor, obrigado Mais, mais Volta aí rapaz, vem ouvir, vem ouvir É forte, é forte, é forte Olha aí irmão Gabriel, já na UBA Eu sei que posso chegar A minha condição não pode me deter A minha dor não pode me parar Tu arrancou Lázaro da sepultura Quem é essa dor pra me matar Eu quero confiar que eu vou chegar Preciso de um sinal, vem me abraçar Senhor Meu filho eu te ouvi e vou te responder Eu te criei, foi pra vencer As tuas asas seridas eu vou curar Até sobre o oceano você pode voar A tua dor foi eu quem coloquei Somente para te estruturar Eu sou teu bem Chegou o tempo de você Sorrir e cantar Então se lembra Das pedras afogadas que você estava a andar Do mundo de onde você veio O inimigo quis te tirar Você deu brecha Mas hoje o céu veio te encontrar Volta teu primeiro amor Da onde o mundo te tirou Onde o pecado te arrancou Volta teu primeiro amor Senhor Jesus te espera, te gratidou Onde você vai chegar Onde você vai chegar Você vai chegar aные Isso vai chegar Onde você vai chegar уш تra Glória a Deus!